Música Eu vou dar carinho pra ele agora, pode tocar ali Já vai implicar, já vai implicar E que a tia mamuzi É que a tia mamuzi não foi lá, mamuzi Não tem atenção pra ele não, ele ficou com ciúme Música Música Oi, fãzinhos Oi, amiguinhos Vou andar falar com os fãzinhos Você não tá aqui a falar com os fãzinhos? Oi, amiguinhos Beijo, Cassinho Beijo pro Nani, pra Cristiane Pra Graziella, pra Janaína Pra Fernanda Beijo pra Ana, pra Gabi Tatá Pro Júnior Islã Tributo Pra Tatá, eu pare de fazer bagunça Louren Tatiane Cruz Pra Poli Gomes Pra Poli Gomes Ai, Tupi, você vai ficar aqui agora Você tava lá Você tava aqui, você fez ele sair Beijo, Jaqueline Pastora Liliane Olha por nós, hein, pastora Papai Oséias E família Fernanda Jaqueline Vai pra estupinha Vai bater no irmãozinho, ó O que você quer? Quer a caipavó? Vem, meu Pedro Ai, meu Deus Ai, ai Ai, meu braço Tupi, tá muito nervoso Beijo pra Marília Olha o Tupi, gente Pra aplicar, ó Tupi, você mordeu Você me mordeu Machucou Tá muito nervoso Esse irmão Beijo Oliveira Vanessa Mãe do Inque Cristiane Esse orelha de taioba Se machucou, tá? Minha papai Papazinho Meu monzinho gosta de mim Não, papai Não gosta Não, ele me bate, né, papai Meu monzinho bate, né, pai Ele bate Ele bate Ele quer caçar Meu filho Isso aqui é da sua vida Hein? O que que você amou? Beijo Angelina Angelina tinha sumido mesmo Amanda Alice Josirene Jaqueline Cátia Beijo pra Eve Fica quieto Não, fica quieto Não me bate Não me morde Não me morde Eu não vou te dar mais roupinho Deita aqui Deita aqui Corinho, papai Vem Vem Corinho, meu filho Vem Corinho Não me acredite Deita aqui Olha só Inobedece Eu sou seu pai Olha só Papai, você não tava Tendo foto com o papai hoje Abraçadinho Não tá? A gente não é amiguinho A gente não é amiguinho não Nós dois Nós não somos amigos não Nós não somos amigos Nós somos amiguinho Olha o topinho Deixa eu deixar você Me morde Você tá morde Eu tô te dando carinho Você tá morde Aí ó Aí mas você perde carinho Mas se eu te dou carinho Você me morde Você quer carinho? Você quer carinho? Você quer morde? Você quer meu braço pra morde? Né? Você quer o que? Você quer morde? Esse que é morde, né? É Eu quero ser seu amigo Então tá Vou te dar mais carinho É Então eu vou ser amiguinho Mas não me morde não Então Vou ser amigo Ponto Quer ser meu amiguinho? Quer ser meu amiguinho? Deixa eu te contar o segredinho Deixa eu te contar o segredinho Eu vou te contar o segredinho Ai, ai, ai Eu vou te contar o segredinho Não me morde Você quer ser meu amiguinho? Quer ser meu amigo, né? Ai, que gostoso Papai Carinho Carinho gostoso Né, papai? É, papai É, papaizinho É, papaizinho O que você quer? Quer contar o segredinho? Ah, papai Olha Não me morde não, meu filho Não me morde não Papai tá conversando com você Vou ser amiguinho Vou ser amiguinho Vou ser amigo Me agride não Não me agride Olha só Você tá me agridinho Você tá me agridinho Me sentar ali Vou ser amigo Deixa eu te contar o segredinho Posso contar o segredinho? Deixa eu contar aqui no seu orelho É, no seu orelho Olha Agora você vai morder Você vai morder Não me agride não Eu sou seu papai Eu sou seu papai, meu filho Meu filho Senta aqui Senta aqui Eu não vou falar mais nada Com você então Você quer ser meu amiguinho? Você é meu amiguinho Olha só Você quer o que? Quem quer carinho? Vou te dar carinho então Carinho no petinho? Tá bom então No petinho Tá bom Petinho Carinho gostoso, né? O petinho Carinho aqui no fitinho Carinho onde mais? Carinho na cabeça? Tá bom então Carinho onde você quiser É que você que manda na casa Então carinho na cabeça Meu Deus Carinho mais aonde agora? No outro petinho? No outro petinho? Então vamos dar carinho no outro petinho dele Hum Ai que gostoso Papai carinho, né? Papai carinho gostoso, né? Vamos cortar o outro lado também agora Vamos cortar o outro lado Papai pode deitar aqui O papai tá cansou um pouquinho Cansou Carinho mais carinho Carinho aqui Tá bom Vamos mimir um pouquinho Vamos mimir Vamos mimir Tô cansadinho já, né? Vamos mimir Bota outra partinha Aê Você quer mimir não? Você tá sem sono? Tá sem soninho, hein? Tá com soninho não, né? É, tá sem sono É, tô sem sono, papai Então tá Vamos ficar acordado então Papai vai mimir um pouquinho Cortei 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 Taiope também Ponto Pode de mimir mais um pouquinho agora Mais carinho Mais carinho Tá bom Pode de mimir mais um pouco Quedei Quedei Deita, deita, deita Deita, deita colinho Deita colinho Deita Vamos deitar Vamos mimir Vamos mimir Vamos mimir Nhan, nhan, neném Que a cuca vai pegar Ó, vou pegar Ó, vou mimir Vou mimir Vou mimir Vou mimir um pouquinho Tá tarde Já tá tarde Já precisa ficar acordado, meu filho Tem que mimir também Mimir um pouquinho Papai tá cansado Papai trabalhou o dia todo, meu filho Eu vou mimir sozinho Eu vou mimir Eu vou mimir Eu tô mimindo Papai trabalhou o dia todo Só Quer mimir aqui? Vamos mimir então Nós dois Vamos mimir nós dois Ó, vamos mimir Acordou dois Ai, não tá mimir Deita aqui, papai Deita aqui pra escotinho Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, pode Vamos mimir então Já acordei Acordei, já acordei Tá bom, pode mimir agora Momozinho Vem comigo, papai Momozinho Deixa o Momozinho sair Deixa o Momozinho dormir agora um pouquinho Vem, Momozinho Deita aqui, papai Momozinho Ô, Momozinho Deixa o Momozinho Deita aqui um pouquinho Vem, Momozinho, papai Cadê o Momozinho, hein Cadê o Momozinho Vamos procurar Momozinho 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 Vem Catatau Catatau Cadê o Catatau, Toutinho Cadê o Catatau? Catatauzinho Cadê o Catatau? Catatauzinho Onde tá aqui? Vamos ser amiguinho Você quer ser meu amiguinho, não? Você é meu amiguinho Você é meu amiguinho Ponto, ponto Hum, que gostoso Carinha que pertinho, né? Entra aqui na roupa de papai Entra aqui na roupa de papai Entra Entra aqui na roupa Entra, Tupinho Pra dedicar com a cabeça aqui Vem cá, vem Vem Ponto Pra ficar quentinho Pra pra esquentar Pra pra esquentar Vem Vem, você gosta Do bebê canguru Vem, ponto, ponto Ponto Pra ficar quentinho, papai Ponto Ponto, ponto, ponto Ponto, ponto Ponto, ponto Tá mimindo? Já tá mimindo, já? Vemindo Ai, surra O bebê O bebê canguru Do bebê canguru Vem, por favor O bebê canguru Vem, por favor Você gosta de bebezinho canguru, né? Pra mimir. Aí eu fico com a barriga no azulejo gelado, né? Pra mimir. 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 pra mimir.